Casa Sertaneja Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. A nossa equipe de reportagem desenvolveu uma matéria quanto a um balanço dos primeiros desenvolvidos pela equipe, os primeiros trabalhos que foram desenvolvidos pela Sexta Brave. Sexta Brave tem a ver com o helicóptero, a aeronave que está servindo aqui a nossa região, o apoio aéreo aqui de Poços de Caldas. Bora acompanhar aqui no plantão. Já são quase quatro meses de operações nos ares pela Sexta Brave, com a utilização de dois helicópteros. Um avanço no combate à criminalidade aqui em Poços de Caldas e também em cidades da região. São aproximadamente 110 dias que a base está instalada e diversas operações que nós já realizamos. Temos aproximadamente 45 a 50 operações dessas aí, diversos tipos de operações. Cumprimento de mandado de busca e apreensão, operação conjunta com Polícia do Estado de São Paulo, Receita Federal. Tivemos operações aí conjuntas com a Polícia Rodoviária Estadual, principalmente ali no Carnaval. E operações conjuntas aqui com o 29º Batalhão, combate ao tráfico de drogas. Além disso também, ocorrências. A aeronave fica disponível para a rede de rádio em atendimento de ocorrências. Cerca e bloqueio, um roubo, um assalto, um estouro de cartão eletrônico fora da cidade. Então, nesses diversos tipos de ocorrências, nós já tivemos acionamentos e um apoio efetivo nelas. Agora, a aeronave que está sendo bem utilizada nos ares é a Guará 01, conhecida também como esquilo. E não só para as operações policiais, mas também para uma situação de resgate, por exemplo. A aeronave, apesar de ser dessa cor, ela é do IEF, porém opera em convênio com a Polícia Militar. Então, quem opera todo esse recurso é a Polícia Militar. Ela está à disposição do serviço de Polícia Militar e também outros tipos de atividade. O nosso portfólio é vasto. Então, a gente atende ocorrências na área do meio ambiente, fiscalização ambiental, combate a incêndio. Fazemos também o apoio ao corpo de bombeiros, ocorrências de resgate, de enfermos, atendimento em situações de catástrofe. O helicóptero tem sido um instrumento de grande valia para os policiais. E uma curiosidade, Paulo Marcelo, os cães farejadores, em breve, também vão andar de helicóptero. A gente também tem essa previsão de transporte dos cães, tanto em operações de busca, rastreamento, também no caso dos cães farejadores. A gente faz a ambientação desses cães ao ambiente aeronáutico e a gente consegue, com certeza, embarcá-los e levá-los com maior rapidez e segurança até os locais de operação. Com ou sem operação, a manutenção tem que ser diária, garantindo, em primeiro lugar, a segurança dos militares. A manutenção das aeronaves, elas são feitas diariamente. Diariamente, nós olhamos toda a parte física, toda a parte mecânica e de instrumentação da aeronave, para que ela possa voar sempre em condições perfeitas, como se ela tivesse saído agora da fábrica. Então é isso, as imagens são de Márcio Pinto, Angelica Azucauskas, para o Plantão 47.